Cartões da Steam, Live, PSN e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora a gente confere dois novos personagens que chegam pra Dragon Ball Fighter Z ou Dragon Ball FighterZ. Bora conferir a partir de agora o vídeo dando play, vamos ver. Esse estilo único aí, né? Que mistura o anime com o gameplay de uma maneira única. Ó, eita. Caraca. É, manda ver. Já era. Dragon Ball FighterZ. Já disponível no Xbox One, PS4 e PC através da Steam. E aí, o que você achou desses novos personagens? Deixe seu comentário e agora, claro, eu convido pra que você continue no canal, clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E claro, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e ó, tchau.